Sinais de autismo em mulheres. O autismo é mais comum em meninos do que em meninas. Será? Muitas vezes o diagnóstico do autismo em mulheres é mais difícil ou tardio, pois elas tendem a camuflar ou compensar os sintomas. Estudos mostram que existem diferenças neurobiológicas e clínicas entre mulheres e homens com autismo. Em uma pesquisa publicada em maio de 2023 na Neurologic Clinics, os autores explicam que as mulheres com autismo tendem a apresentar características menos típicas que os homens. Com maior capacidade de imitar o comportamento social, maior flexibilidade cognitiva e menor interesse por temas comuns. Essas diferenças podem fazer com que as mulheres passem desapercebidas pelos critérios diagnósticos tradicionais de autismo, que foram baseados principalmente em estudo com homens. Além disso, as mulheres com autismo enfrentam com maior frequência condições como ansiedade, depressão e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O que pode mascarar ou confundir os sintomas do autismo neste grupo. Muitas vezes elas só percebem o diagnóstico na idade adulta, após anos de sofrimento e incompreensão. Muitas vezes elas só percebem o diagnóstico na idade adulta, após anos de sofrimento, as mulheres com autismo, 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 as mulheres